Do dia 19 ao dia 31 de julho, a creche municipal de Confresa entra em recesso. E a professora Suede Arruda dá algumas dicas para você, pai que está aí em casa, para o melhor convívio com o seu filho nessa temporada de férias. Professora, para a mãe que está em casa, o que a senhora indica, quais as atividades que a senhora pode repassar para essa mãe, para ela cuidar do filho, enquanto a creche está em recesso? Então, bom dia a todos, peço desculpa pela minha rouquidão. Então, de acordo com a LDB, a creche é uma continuidade da ação educativa dos pais. Por isso, nós consideramos que esse momento de férias é um momento de suma importância porque a criança está criando seu vínculo afetivo com a família. Então, é preciso que ela tenha um contato constante com os pais, porque nós sabemos que muitas vezes o pai sai cedo, a criança está dormindo, ele chega à noite e a criança está dormindo. Então, nessas férias, nós indicamos aos pais que tirem um momento para conversar com a criança, para brincar com ela, para que ela constitua esse olhar de como o outro está vendo, a vendo e também ver o outro. Então, quando a criança brinca, ela se comunica na brincadeira, então, que o pai deixe um momento para brincar com a criança, para conversar com ela durante esse momento da brincadeira. Então, toda a rotina da casa, toda a rotina diária, é importante que o pai esteja com a criança. Na hora da alimentação também, acompanhando, falando para ela, a importância do alimento, a importância dela comer, comer ao lado da criança, para que ela veja que o pai também faz isso. Porque a criança está vendo o adulto e ela está internalizando o que ele faz. Então, se o pai convive com a criança e mostra para ela que essas ações são educativas, que essas ações são importantes, a criança vai fazer isso e vai fazer com prazer. Outra dica que a gente dá também é que os pais acompanhem a criança nos programas de televisão que ela assiste. Nós sabemos que a criança, às vezes, fica o dia todo assistindo TV. Então, é importante que o pai esteja com a criança assistindo os programas de TV, selecionando aqueles que são educativos, aqueles que são importantes, e converse com ela durante esse momento, estimulando ela a pensar sobre o que assiste. Por exemplo, o que o personagem está fazendo, se é importante, se não é. Nós sabemos também que nas férias muitos pais viajam, vão passear com a criança. Então, que ele vá passear com a criança, mas que durante esse momento ele também separe aquele momento para estar com ela, brincando com ela, jogando bola, brincando de boneca, mas que tire aquele momento positivo para conviver com o seu filho. Porque isso estimula a criança e, ao mesmo tempo, mostra para ela que o pai preocupa com ela, que os pais estão ali, destinando momentos para carinho e para afetividade com elas. Com a mudança na LDB, em 2005, a creche passa a ser de responsabilidade das secretarias municipais de educação. E como elas agora têm dois princípios, que é o cuidar e o educar, a creche passa a acompanhar também o calendário letivo, assim como o das escolas. Então, as crianças têm direito a férias, ao recesso, aos pontos facultativos, quando as escolas têm também. Então, por isso, a creche também entra de recesso, a creche também entra de férias. E principalmente porque, como eu disse antes, a creche é uma complementação da lição educativa dos pais. Então, é importante que as crianças tenham o máximo de convívio com os pais possível durante o ano letivo.